Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Fique à vontade. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem um WhatsApp também, 3509-7500. Vamos lá, o Alfredo Neto tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Ação rápida da Polícia Militar que conseguiu recuperar produtos furtados de uma loja na região sul de Traslagoas. Furto esse ocorrido na região sul, aonde o criminoso foi capturado aqui na região norte, no bairro Paranapungá, após furtar uma loja com esses vários produtos que ele estava carregando. A Polícia Militar informada desse furto conseguiu fazer a detenção do suspeito, homem de 39 anos, em flagrante, que estava carregando esses produtos em um saco. Cidadão esse, que já é velho, conhecido no setor policial, ou diversas passagens, famoso, conhecido no setor policial por conta dos crimes de furto, do posto de entorpecentes, entre outros. Furto esse ocorrido na região sul, produtos que seriam levados para serem vendidos. Aqueles criminosos, os famosos receptadores que ajudam os usuários a se manterem no vício do entorpecente e a continuar o traficante ganhando dinheiro, porque essas pessoas pegam dinheiro para poder trocar por entorpecentes. E assim, se manter no vício da droga e o traficante se manter vendendo o entorpecente, dessa vez não deu certo para o rapaz de 39 anos, que acabou preso em delito flagrante, com os produtos furtados. Agora a polícia está fazendo o boletim de ocorrência e tenta identificar a vítima para que a mesma seja ressarcida dos produtos que foram levados. E é claro, tentar descobrir se há mais produtos, já que o cidadão que fez esse furto, Ana, estava aí sob efeito de drogas, então há possibilidade de mais produtos terem sido furtados durante a madrugada, ou terem sido vendidos, ou terem sido perdidos, ou como se diz no jargão policial, mocada em algum local, para que possivelmente mais tarde sejam vendidos e assim o mesmo consiga angariar dinheiro para comprar entorpecentes e se manter no vício das drogas, Ana.